então era minha mãe uma menina a minha tia que a mãe dos meus filhos que estão aqui presente a minha outra tia que é minha madrinha também e minha avó então assim eu fui criado por mulheres então assim a minhas tias e minha mãe sempre foi minhas referências tanto é que com a idade de é dois três quatro cinco seis sete anos a primeira coisa que eu fazia quando chegava na casa das minhas tias da minha avó era colocar o salto delas um vestido era com era ter essa era uma coisa muito espontânea orgânica natural e ninguém nunca falava não você não pode fazer isso ninguém nunca me reclamar também nunca ninguém falou faça isso foi uma coisa não não me deixaram à vontade eu era muito eu era muito boazinha comportadinha docinha sabe assim tipo não tinha que reclamar de mim sempre eu fui muito uma boa foi uma boa criança e o que que você via quando era criança de desenho de que você lembra essas imagens essas imagens mais antigas que você gostava de assistir na televisão a xuxa né é é da época da xuxa xuxa mara maravilha eu ia no show no oi aqui no gravar com mara maravilha e meu sonho era ser naquela época era um dos dos marotos né sei 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 é e e a xuxa né que é do nosso tempo né total então assim era ficar na televisão grudado assistir na xuxa nos shows dela chorava aquela coisa ainda sabe frente à televisão com minha boneca mas isso é incrível né que você tá me falando porque é uma coisa que desde criança é você não não se sentir pertencente a uma turma né assim eu não pertencia eu não pertencia a uma turma sempre sendo solitária meninas que aceitavam assim as meninas me aceitavam as meninas me aceitavam porém obviamente nós não falávamos de sexualidade não nessa idade nem sabia o que eu era eu sabia que eu era especial eu sabia que eu era diferente eu sabia que eu era especial mas eu não sabia o que era aquilo e sempre foi muito religiosa então eu sempre na igreja de domingo católica mas por conta minha própria rezava tanto eu ia na igreja de domingo e mas por que que eu sou assim diferente porque eu tenho essas tendências daí eu sofri muito bullying mesmo ataque na escola de apanhar mesmo na escola dos baterem de bater em mim mesmo na escola porque era bastante feminina de me chamarem de viadinho gayzinho que mais me chamavam esses nomes feios né eu falei gente mas por que você me chamando isso nem sei o que que é isso nem eu sei que eu sou então por falta de informação naquela época né mas nunca fui recriminada por ser como eu era só que a melhor coisa que eu podia fazer naquela época para lidar com bullying era realmente rezar era fé e realmente estudar então assim naquela época e essa mensagem que eu tenho para o público em casa porque eu recebi os livros era eu me enfiava nos livros e não tinha sem computador para gente ler pesquisa as coisas eu me enfiava nos livros só não quero ser uma pessoa melhor eu não posso ser igual a eles ou elas eu sou diferente por algum motivo então senhor melhor eu vou ser a melhor versão de mim mesmo então fez um plano para minha vida meu plano foi que eu queria viajar o mundo e que eu gostaria de eu queria aprender o idiomas hoje em dia eu falo sete idiomas fluentemente português em 66 vamos lá eu falo inglês melhor do que português inclusive é o que eu já tenho 22 anos que eu moro na Inglaterra eu me formei fui para a universidade lá então assim sempre compondo né tudo em inglês às vezes é para falar em português já mais em tanto é que às vezes as palavras não sai direito tem que eu já tem algumas semanas que eu estou aqui no português está voltando a ficar normal com a prática tá eu falo inglês francês espanhol alemão italiano português e português e falo um pouco de japonês também é mesmo é da job de escar é sanchiguro é não sei da job de escar é beleza é beleza da job de escar tudo bem da job de escar como está é um pouquinho é que para o francês é muito fácil eu já fui para a França é tudo você colocar assim que ria um big maquê é sem batatê um pouquinho de ketchup e colocar a sempre fazendo as palavras no final né a job muito bonito mas o mais difícil realmente é o alemão ao alemão incrível é eu fui para lá você viu as placas que tem lá já vi o mandíbula as placas porque ele se transforma três quatro palavras em uma palavra só né exato por exemplo tem muita consoante eu aluguei um carro tava na floresta negra o que é bonito lá né é muito eu não conheço mas é muito bonito aí tinha lá era estrada alta da floresta negra era cara virou uma palavra que era era uma palavra só antes da brilhante traz 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 é a cara era uma palavra imensa a pessoa falava com você você falava assim saúde né muito difícil já tem vira no alemão sim eu trabalho com o maior canal de televisão da Alemanha que chama RTL inclusive estamos filmando aqui no momento eu filmo com ele filmei hoje é uma manhã sábado e já tem acho que seis anos que eu trabalho com ele é uma revista eletrônica equivalente ao fantástico da Alemanha tá eu tenho uma pauta eu tenho uma pauta nesse programa é um programa muito bem assistido se chama explosivo no canal RTL Alemanha e RTL é o maior canal de televisão da Europa é um canal que quando eu realmente bati o pé falei eu sou Jéssica eu sou mulher sou transnação não foi o único canal de televisão do qual me deu um suporte psicológico moral e eu não pedi meus vários contratos no trabalho com eles e dancinho é obrigado obrigado